1, 2, 3, 2, 1, 1... Atenção às cartas de toca laranja, o pessoal do revezamento Largada em 4 minutos Se tem alguém ainda fora da área de largada, esse é o momento Esse é o momento Se não, vão ficar de fora Atenção atletas de toca laranja, corram para o portal de largada Porque ela vai acontecer em 4 minutos e 30 segundos Atenção 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 Viva!